Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com RimWorld na DLC Biotech e com a calvocracia pedroniana sendo disseminada pelo mundo. Bom, vamos lá, acho que vocês perceberam que nos últimos episódios eu venho comentando bastante a respeito da riqueza, da quantidade de riqueza que tem, mostrando gráficos para vocês e tal, tudo mais. Hoje eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira mais visível, de uma maneira mais visível. O que acontece? Quando você fica dessa forma aqui no jogo, alguma coisa está errada, principalmente se você está jogando nas dificuldades mais altas. Se você está nas dificuldades mais tranquilas, você não precisa se preocupar muito com a riqueza, a riqueza. Claro que ela sempre vai influenciar nos ataques que você vai tomar, mas nas dificuldades mais altas, principalmente quando você joga ali nos 500%, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aqui e eu vou exemplificar isso para vocês hoje nesse episódio aqui para falar a verdade agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, vamos lá, vamos no mapa mundo. Vamos lá. Eu já setei aqui a minha base próxima a Aliados, já para a gente ter aí essa possibilidade de fazer troca. Vamos ver o interesse comercial desses caras aqui. Ok, de comida? Não, é manufaturado. Ah lá, está vendo? Isso aqui, eles compram todos os tipos de pele. Eles praticamente... É, eles compram todos os tipos de pele. Beleza, então a gente vai levar essas peles para lá, tá? Para poder diminuir esse... Como é que eu posso dizer? Essa riqueza parada, né? Essa riqueza que não está se pagando, tá? Então a gente vai até lá, vai trocar essa riqueza por uma riqueza que se pague, né? Geralmente comida é uma boa troca, porque eles comem e a riqueza vai sumindo, né? Mas geralmente, se não for arma ou roupas muito boas, é sempre bom não deixar esse tipo de material parado, tá? Que são materiais que você usa para fazer outros, né? Então, vamos lá. Eu vou... Já está normal ali a velocidade, eu vou clicar aqui na minha base aqui e vamos formar uma caravana. Ela vai vir até aqui, né? Vamos aceitar. Quem é que vai nessa caravana? Eu não quero mandar o Samuka, porque o Samuka é o cara responsável. Tá, primeiro vamos pôr os itens. Vamos ver quanto que vai dar de peso aqui os itens que eu vou colocar. Vamos colocar todos os couro de chinche, todos os couro, vai em todos, ó. Vamos ver que peso que vai dar isso. Pele de pássaro, pele aqui... Até aqui deu 56kg. Até aqui, mas é claro que tem o peso ainda dos personagens, né? O que mais que eu ainda posso levar aqui? Não, não... Olha o peso dos corpos, ó. Mesmo em decomposição. Dá para levar as presas de elefante. Eu não vi se eles compram. Quanto é que está dando isso aqui de peso? É, está dando bastante peso as presas de elefante e elas têm um valorzinho até que interessante. Tá, vou levar as presas de elefante também, não tem problema não. A espada de plasma, ele mostra aqui um valor aproximado, tá? De mercado. Não quer dizer que seja exatamente isso que vai pagar. Eu não sei se eu levo a espada de plasma, acho que não. Essas aqui eu tenho certeza que eles compram. Essas aqui... Os arcos, ok. Ok, vou guardar um deles. Vou guardar o que está a 92%. Esses arcos aqui vão embora. Essa lança é muito pesada para levar. É melhor destruir depois. Granada veio no ataque recente. Os coquetéis também vieram. Tenho duas granadas já. Esse aqui está defunto, tá? Quando está defunto eles não compram. Tem esse Dzinho aqui na frente, ó. Então nem adianta levar, tá? É melhor realmente queimar ou deixar jogar fora. Dá um jeito, entendeu? De fazer isso aqui sumir do seu mapa, tá? Porque isso aqui conta, está contando isso aqui para a riqueza do seu mapa. Então, toma cuidado. Tá, vamos levar isso aqui. Suprimentos para viagem. Muito importante, hein? Muito importante. O que eu vou levar de suprimentos para viagem? Eu acho que eu vou levar essas 10 refeições simples e vou deixar duas. E vou deixar duas. Agora vamos ver quantas pessoas a gente tem que levar para suprir essa necessidade aí. Eu não quero levar o Samuka. Ele tem um mecanoide. Deixa eu ver quanto é que ele carrega junto com o mecanoide. Eu acho que o mecanoide não carrega, né? É, vai para 25. É exatamente o peso que ele consegue carregar ali. Então não adianta nada. Acho que tem outro mecanoide que carrega na caravana. Né? Esse aqui é o prisioneiro. Tá vendo, ó? Não adianta muita coisa também carregar. Inclusive, ele já está quase virando. Nossa, eu acho que eu vou deixar... O Pedro, né? O Pedro, apesar que o Pedro é quem tem meu melhor social. Vou deixar o Lucas, que é o que faz comida. Vai o Pedro. O Gabriel. E o... E o... Putz. Se eu levar o Samuka, eu acho que vai junto o robozinho. Deu 94. Aqui já dá para ir. Aí ficou a Jana e o Lucas na base. Legal. Os dois já têm relacionamento meio estranho, né? Mas eu acho que dá para enviar, sim. Acho que dá para enviar. Me enviar? Ok. Está avisando só que... Ah, tá. É verdade. Eu preciso deixar o Pedro, sim, com a Jana. Porque os dois têm um relacionamento. Eu não vou levar... Eu acho que dá tempo deles não dormirem. Ainda é 14 horas. Às vezes que eles chegam lá hoje ainda. Então, vai o Pedro. O Samuka está indo. Então, tem que ir o Lucas. O Pedro também consegue cozinhar. Então, deixa só a Jana e o Pedro na base. Beleza. Aceitar. Eles vão montar lá a caravana. Deixa eu voltar lá na base, inclusive. E montar aqui um ponto de caravana, né? Fica aqui no diverso, se eu não me engano. Aqui é um ponto de caravana. Neste ponto aqui. Que aí eles soltam os itens aqui também, né? Eles não só vêm pegar. Vou soltar a pausa. E aí, agora... O Pedro e a Jana ficaram aqui. Então, o Pedro vai ter que ser responsável por alguns detalhes aqui. Eles vão voltar com comida, provavelmente. Vamos ver o que a gente consegue nessa brincadeira aí, né? Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Para eles começarem a pegar os itens. Olha lá, eles vão carregando tudo, ó. Pegaram tudo, pegaram a comida e estão indo embora. Olha lá, ó. Vamos embora. Esse é o javali que foi autodomesticado. Ok. Cadê o javali? Está vindo para cá. Tá, já vamos passar a peixeira nesse javali que ele vai virar comida. Pedro. Prioriza o abate. Vamos lá. Beleza. Agora prioriza a mesa aqui de açougue. Aí, nice. Beleza. Tem comida agora para vocês dois e agora prioriza cozinhar. Aí, boa. Agora vai ter comida para eles enquanto a galera foi dar um passeio. Show de bola. Aí, está fazendo até mais comida ali. Tem comida para o bebê? Eu fiz uma prateleira aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu proibir tudo e permitir apenas comida de bebê, ó. Nessa prateleira aqui. Vamos ver se o Pedro vai fazer a comida de bebê. Deixa eu só ele comer primeiro. Comeu. Deixa eu ver se ele faz aqui para entregar lá. E eu vou colocar nessa receita do comida do bebê. Nos detalhes aqui, eu quero que... É, levar o melhor estoque. Beleza, é isso mesmo. Já está certo, já. Está certinho. Só colocar aqui prioridade crítica nisso aqui. Vamos ver já que eles estão lá no mapa mundo. Tá. Estão quase na metade do caminho. Acho que eles pararam. Eles vão pegando bagas no caminho. Ó, eles estão pegando, ó. Bagas no caminho. Caso faltar comida, eu libero as bagas para eles comerem. Vamos acelerar. Acho que o Prince está quase vindo para a colônia. 0.4 de resistência ele está. A Jana amamentando ali a Aninha. Beleza. Tem comida, né? Tem 6 de comida ainda. Perfeito. Acho que o Pedro vai trocar uma ideia com ele agora. Ó, 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 ó. Putz, 0.1. Filha da mãe. Aí na próxima, acho que ele não vem direto, não. A caravana ficou sem comida, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Estão quase chegando. Tem 36 frutos silvestres. Para eles comerem esses frutos silvestres aí direto, eu tenho que liberar. Acho que é aqui nas políticas, ó. Aqui no... Opa, desculpa. Aqui editaram o esbanjar. Onde está comida crua aqui. Vegetariano. Aqui, ó. Frutos silvestres. Liberar. Acho que agora eles comem. Deixa eu ver aqui se deu certo. 36 ainda. Será que conta quando já está na caravana? É, aparentemente não. Eles já deveriam estar comendo já. Eita, tomei uma invasão. E a Aurora é possível. Ah, mas olha que interessante. Vamos ver se já funcionou já, que inclusive eu já mostro para vocês. Olha o meu gráfico de riqueza. A partir do momento que os colonos saem com todo o material de dentro da base, olha o gráfico que acontece. Você perde tudo que eles tiraram daqui de dentro do mapa na hora. Na hora vai tudo para o saco. Vamos ver como é que veio essa invasão, porque eu acho que eu estou sem as armadilhas. E eles vão atacar imediatamente, o que é ruim para mim. Vamos lá. Cadê? Eles estão aqui, ó. São quantos? Aí, está vendo? Era para vir uma invasão dessa numa altura dessa do jogo? Não era, gente. Já era para vir um negócio mais... Um pouco mais complexo. Não era para ser... Esse lifter aqui não vai dar muito certo, né? Eu tenho que mandar ele para dentro. Vamos lá. Vamos fazer ela passar por aqui, que eu vou fazer uma maldade com essa mina aqui agora. O Pedro tem quanto corpo a corpo? Quatro. A Jana tem sete. Jana, equipa aqui. Equipa aqui. Ele não vai atrás do lifter, não, né? Não. Equipa aqui que a gente já vai... Vamos já mostrar como é que funciona esse esqueminha da porta aberta na diagonal aqui. Para quem não conhece... Vem cá, Jana. Fica aqui no cantinho, aqui, ó. Nenhuma armadilha está construída. Aqui, ó. Olha o macete. Olha o macete. Isso. Quietinha, quietinha. Toma. Venha. Vem. Pegou fogo. Acho que ela já morre sozinha, já. Acho que eu nem preciso me preocupar. Se entrar aqui de novo, a Jana... A Jana cavuca. Toma. Vai passar? Ah, não vai passar mesmo, ó. Porque a Jana vai vir para cá, ó. Toma. Agora já era. Agora não sobrevivi, não. Ó, se eu ficar aqui, não pega, tá? Tem que ter porta. Aí, no caso, essas portas aqui não estão abertas ainda, mas ela já morre sozinha. Viram a diferença que dá você... É... Diminuir a quantidade de colonos, né? Seja matando eles, né? Ou realmente tirando colonos da sua base. E diminuindo a riqueza, né? Esse ataque aqui era para ter sido muito maior. Esse ataque. Como é que está a saúde dela? Morre em sete horas. Vai morrer agora. Morreu. Easy peasy. Tranquilão. Pedro, já... Quer fazer as honras? Depois que você comer aí, já... Pode esquartejar. Vamos lá. Vamos no mapa mundo. Onde é que eles estão? Ah, estão chegando. Perfeito. Na hora certa, hein? Just in time. Chegaram. Vamos lá. Vamos negociar. Beleza. Então, o que eu preciso vender? Tem que vender tudo isso aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar de dinheiro. Essa brincadeira aqui. Todas as peles me deu 2.860 de dinheiro parado no chão. Se você ficar aguardando uma caravana vir para você fazer essa troca, também funciona. Também funciona. Mas, se você puder levar até lá, eu aconselho. Eu aconselho, tá? Porque aí fica melhor para você. Vamos ver o que a gente pode comprar desses caras aqui. Olho. Temos cano reforçado. Eu queria... O que eles têm de arma? Eles têm... Metralhadorinha ali, ó. Normal. Ah, eu levei o coquetel, né? Para o Molotov. Pode vender. O que mais? Esse aqui de realmente de aço. Também. Os arcos também eu trouxe, ó. A lança, a faca. Eles compram as presas, ó. Então, 3k de grana. Estava parado no chão lá, ó. Parado. Agora, eu posso levar umas coisas de volta para a base. Tá? Seja roupa, seja armadura. Ó. Capacetão lindo aqui, ó. De fuzileiro. Bonito. Olha o preço. Olha a armadura. Catafrática. 5,900. Isso aqui é complicado comprar mesmo. É meio embaçado comprar isso aí. Mas, tá vendo a possibilidade que você tem de fazer trocas, diminuir sua riqueza? É claro que quando eles voltarem com os itens que eu estou comprando aqui agora, inclusive, vamos comprar comida primeiro, né? Para depois ver o que sobra. O chocolate é bom que dá um alívio no estresse deles ali. Se eu comprar todos os chocolates, se eu comprar todas as refeições. Caramba, 36 refeições luxuosas, vegetarianas. Foi um dinheiro aqui, hein? Mas, como eu falei para vocês, se vocês quiserem só diminuir a riqueza, troca por comida. Troca por comida que dá bom. Agora, se você quiser melhorar a sua situação no jogo, vai atrás de armas, principalmente. Vou zerar aqui a comida vegetariana. Eu vou levar, acho que, só umas 5 para eles voltarem, né? Acho que tem que ser pelo menos 10, porque eles trouxeram 10 para... É, tem que levar pelo menos umas 10 para eles voltarem. Aí, sobra 2k de gold. O que eu posso comprar aqui? Cerveja também é interessante. Cervejinha também é interessante. Para dar um alívio aí no estresse deles. Mas, eu acho que eu vou para a metralhadora leve. Dá para comprar mais uma espingarda de repetição. As duas são normais. São as duas armas que eles têm disponíveis aqui. E... Essa jaquetinha de couro da artilharia. Também não é uma ideia, não. Pode comprar. E o capacete de reconhecimento? Tem dinheiro? Acho que dá, né? Dá. Ficou menos dano. Beleza, ó. Voltei com coisas que se pagam. Isso que é importante, né? Então, confirma a negociação. E retorno para casa. Beleza, agora aqui eles se viram para voltar. Certo? Solta a pausa. E vamos voltar lá aqui. O Pedrão já fazendo ali as honras. Lembrando que o Pedro e a Jana, né? Eles não praticam atividades mundanas aí. De barrer o chão. Essas coisas eles não fazem, tá? A Jana foi comer? Foi comer. Pega a sua arma de volta, Jana. Beleza. Não vai vir outro ataque, tá? Por enquanto. Pode ficar tranquilo. E agora é só esperar eles voltarem. Vamos acelerar aqui o tempo. A Jana e o Pedro estão aproveitando. Não tem ninguém em casa. Ih, a Jana ficou grávida de novo, bicho. Que isso, mano? É, eu coloquei esse traço gênico neles, né? Não posso reclamar também. Pedro, quando você acordar e você for comer, você já pode priorizar fazer um rango. Ah, escalmante psico. Muito bom. Muito bom. Pode continuar assim. Pode continuar assim. Para mim está ótimo. Vamos ver onde é que eles estão. Beleza, metade do caminho. Acho que eles pararam para descansar, né? Estão viajando 10.8. Fuga da prisão. Ah, não queria. Putz, o cara estava tão perto de vir para a base, mano. Momento péssimo. Momento péssimo, péssimo. Pedro, você vai ter que dar pelo menos um teco nele aí. Essa cadência de tiro do Pedro está boa, hein? Aí, boa. Só não mata. Duas, três. Vai, mano. Quatro. Cinco. Tá bom. Agora vai na porrada. Vai na porrada que agora ele já está com dor o suficiente. Ele está mais fraco. Não, assim ele acertou o Pedro, né? E ele tem dois de corpo a corpo. Olha o Pedrão subiu corpo a corpo por cinco. Vamos, meu filho. Você vai perder para o cara desarmado. Vamos capturar de volta esse cara aqui. Não acredito que ele perdeu o dedo indicador numa briga. Não, não é possível, Pedro. Não é possível, mano. Como é que você conseguiu isso? O Pedro perdeu o dedo indicador numa briga. O cara desarmado, pelado. Aí não dá, Pedro. Aí não tem como. Mano, aí não tem como ficar do seu lado aí. Não tem como. Ainda ganhou hiperatividade ainda. Nem deveria, né? Acho que é que ele comeu comida de bebê. Tomou umas porradas no tronco. Aí, Pedro. Ficou mais lerdo agora. E eles vão comendo comida de bebê. A Jana pegou artista, mano. Como é que ela pegou artista? Deixa eu ver aqui nas políticas aqui o que aconteceu. Comida de bebê está liberado? Está liberado. Não, não é para liberar, não. Aí, pronto. Resolvido o problema da comida de bebê. Tem algum debuff de comer comida de bebê? Bom, aparentemente não. Aparentemente tudo certo. Vamos lá. Vamos acelerar e ver essa galera voltar. A gente vai observar o retorno do gráfico agora, né? O gráfico foi lá para baixo. Voltou quase para... Foi quase abaixo dos 30 mil. A gente estava em quase 45 mil. Aí, minha caravana chegou. Eita, pô. O Prince teve um ataque cardíaco. Meu Deus do céu. Você não vai morrer agora não, né, meu filho? Depois de tanto trabalho, eu vou te usar para diminuir os pontos de raid. Obstrução leve. Ok. Por enquanto está... Está certo. Cadê a galera? Aí, pô. Deixar as medicinas ali de volta. Ah, mano. Não acredito que o Prince morreu. Que maldito, mano. Depois de tanto trabalho. Eu não acredito nisso. Não é possível. Ah, mano. Está bom, né? Reward é isso aí, gente. Vamos ver quanto que entrou de riqueza de volta aqui agora. Ó, já subiu de novo para 35. Ou seja, eu consegui diminuir... Praticamente 10k. Eu consegui diminuir. De riqueza. Praticamente. A Jana já se equipou. Ai, que folgada a Jana, mano. Ela já meteu todos os equipamentos. Ela nem perguntou se ela podia usar. Ela já foi pegando. Pedro, equipa a Metranca. Gabriel já está de espingarda. O Lucas pode equipar espingarda também. Certo? E a Aninha. Provavelmente eu irei treinar a Aninha nas artes do cultivo. Porque eu estou precisando de alguém para ajudar o Samuka que ele não está dando conta. Ou pelo menos até a gente ter os robôs aí responsáveis pelo cultivo, né? Porque eu preciso de energia. Preciso de eletricidade. Ué, largaram a Aninha aqui? Em cima de uma poça de sangue? Cadê a mãe dessa criança? Jana? O que é a Jana? Jana? Ah, tá. Entendi. Zoou ali a temperatura lá dentro. Eles colocaram ela no lugar onde a temperatura está mais agradável. Ao que tudo indica, não me parece ser um problema deixar o bebê no chão, não, tá? Aparentemente não tem problema. Porque ele não tem conforto, o bebê. É só descanso, alimentação e brincadeira. Ele não tem descanso. Ele só tem esses três status aqui. Olha lá. A Jana pega ela, amamenta. Você pode, aparentemente, pode sim deixar no chão. Bom, vamos lá. Ainda dentro agora das nossas designações de controle de riqueza no seu mapa, o que a gente pode fazer? Esses equipamentos aqui que são de defunto ou equipamentos que você não quer ter que lidar com eles, você pode ou queimar eles, dependendo do material, nem todos dão, né? Ou você pode simplesmente deixar eles expostos no mapa, tá? Pra que eles vão deteriorando e vão quebrando. Se você quiser que deteriore mais rápido ainda, você pode colocar dentro d'água. Então você pode fazer isso aqui, ó. Se você, caso você não quiser ficar utilizando eletricidade pra queimar, pra detonar roupa, essas coisas, né? Roupas que não geram recursos de volta, né? Você pode criar uma zona de estoque dentro da água, assim, ó. Aí eu vou tirar aqui o estoque dela proibir tudo. E aqui eu coloco nela o quê? Aqui o vestuário, ó. Eu permito tudo dentro do vestuário, tá? Mas aqui, ó, eu só deixo roupas de defunto, ó. Então eu tiro tudo e deixo roupas de defunto e deixo... É que no caso aqui, ó, tá vendo? Tem várias opções, mas assim, a princípio, roupas de defunto. Aí, por exemplo, se você colocar queimáveis também, né, vai entrar tudo que pega fogo. Eles vão trazer pra cá. Aí se você colocar não fundível, tá? O que que são as não fundíveis? São aquelas roupas que você não consegue trazer de volta os materiais quando você leva ela pra fundição. Então a gente pode marcar aqui não fundível, tá? Dessa forma, eles vão começar a trazer pra cá. O que que a gente pode setar também? Podemos setar o quê? Armas também, a gente pode setar. Aqui, ó, no caso das armas, ó. Mesmo esquema, ó. Mesmo esquema. A gente pode deixar todas as armas disponíveis. Aí, por exemplo, armas biocodificadas que não dá pra fazer nada nelas, a não ser com o mod, né, você pode permitir. Armas não biocodificadas, não. Aí, queimável, somente as não fundível e não queimável, né? Então deixa as queimável. Não, é o contrário. É assim, ó. Não fundível e não queimável. Acho que é assim, ó. Dessa forma. Tá? E aí você pode setar pra quantos pontos de vida você quer que eles tragam os itens pra cá. Então, por exemplo, de 0 a 100 pontos, se for de defunto, traz pra cá. Quanto as armas tá disponível também pra trazer pra cá desde que esteja dentro daquele escopo lá que eu deixei marcado. Tá? Então, é uma maneira aí também de você se livrar de riquezas indesejadas. Tá? E você pode colocar essa prioridade desse estoque aqui na crítica, né? Que aí eles vão começar a transferir o material pra lá. Ó, tem que abrir essas portas tudo, ó. pra gente continuar o nosso macetão aqui. Tá? Eu não vou utilizar o glitch, tá? Apesar disso aqui já ser um glitch, mas eu não vou utilizar o glitch de fato de colocar todos no mesmo bloco. Tá? Eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu não sei se está funcionando no jogo isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui até a área de... É... Gerenciar aqui áreas. Aí eu vou criar mais uma, duas, três, quatro, cinco áreas. Tá? Aí eu vou criar essa primeira área aqui que é... Que é o... Vamos colocar M1 que é mili... É, você tem que deixar o nome o menor possível e o mais fácil de você reconhecer porque conforme a quantidade de áreas que você vai criando depois pode ser um pouquinho difícil de você ler. Tá? Então eu vou colocar o mili1 aqui. O mili2 aqui. Que é o corpo a corpo, né? O mili3 aqui. Olha o gerenciamento aí de áreas, ó. Mili3 aqui e o mili4 aqui. E aqui eu deixo o ranged, né? O ataque à distância. Então como é que eu vou fazer isso? Pronto. Fechar. Aí eu vou expandir o mili1 que vai ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? É pra cá que eles vão vir. Aí eu vou expandir agora o mili2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora o mili3. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o mili4. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? E agora eu vou expandir a minha área de ranged. Mas pra minha área de ranged por enquanto eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui mais algumas paredes pra eu poder atacar protegido, né? Então é aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Ajustador climático. Eita. Onde é que ele tá? Pior que ele tá longe pra cacete. Filha da mãe. Ele vai zoar a minha temperatura aqui. Ele vai zoar a minha temperatura, mas ok. Por enquanto eu acho que seis é o suficiente, né? E aí atrás dessas áreas aqui vai ser a minha área de ranged. Então eu vou lá agora nas áreas. Pode soltar a pausa. Vou lá nas minhas áreas agora. Meu ranged vai ser aqui, ó. Eu não sei se eles estão... Como é que eu posso dizer? Se eles estão obedecendo a área no jogo. Eu acho que não. Eu acho que eles não estão obedecendo. Eu acho que eles estão realmente tentando aglomerar dentro de pontos onde já tem outro. Inclusive, essa é uma das funções do glitch de aglomeração, né? Pra você conseguir fazer que todos fiquem num bloco só. Aí você só isola eles. E a partir daí, quem passar na diagonal ali você pega todos de uma vez. A gente também pode fazer isso. É uma alternativa. Eu só não lembro se funciona com portas. Eu acho que não. Como é que é isso? Você tá falando, Marcelo? Que eu não tô entendendo. É isso aqui. Eita pomba. Peraí, só um minuto. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Então peraí que eu já volto aqui pra explicar o que eu ia falar ali. Grupo Caçador de Humanos. Vamos dar uma olhada aqui que é que vem lá. Ir para o local. São tartarugas. Seis tartarugas. Show de bola. Tranquilo. Tem até algumas alpacas aqui. A gente podia tentar trazer essas alpacas. Quem é que tem o maior skill de animal? Acho que nem o Pedro. Ah, aqui ó. O Gabriel consegue. O Gabriel consegue trazer as alpacas. Tentar domesticar as duas. Pra gente poder fazer essas caravanas com um colono só. Beleza. Vamos lá. Vamos pro pau. com as tartarugas. Esquemão. Então já vamos testar? Ver se tá funcionando. Me perdi aqui na base. Aí. Vou testar aqui pra ver se tá funcionando. Vamos trazer no cronograma aqui todo mundo pro melee 1. Vamos ver o que vai acontecer. Hum... Ok, ok. Tá. É. Ah, aqui ó. A Jana e o Samuka dividiram o mesmo bloco aqui. Jana, pega sua espadona braba. Pega sua espadona braba, Jana. Aí, boa. Eles ficam trocando de lugar, né? Eles ficam tentando andar de um lado pro outro. Mas tá bom. Pelo menos eles já ficam no local... Ih, as tartarugas são lentonas. Tinha esquecido. Tartaruga, né? Ah, meu Deus do céu. Sai daí, Jana. É aqui que você tem que ficar. Ou aqui. A Jana é a última a bater. Tá de umas armas melee, né? Pra fazer isso aí mais tranquilão. Tá bom. Vamos acelerar. Bora. Pode vir, tartaruga. Nossa, essas tartarugas eu vou te falar, viu? Olha lá como elas vêm. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o resultado aqui da brincadeira. Nosso círculo da morte. Beleza. Ó, o Pedrão consegue dar dois ataques. Eita, pomba. Caiu um raio. Nossa senhora. Não faz isso não, bicho. É patado o coração. Fora da área permitida. Ele vai botar fogo ali, mano. Mas olha o lugar onde o Randy mandou um raio. Tá de sacanagem ou não tá? Ah, vai ter que deixar queimar, mano. Não vai ter jeito, não. Vai ter que deixar queimar. As tartaruguinhas são perigosas, viu? Não brinca com as tartarugas, não. Que elas levam sua base embora. Vai, Jana. Você vai dar a cutucada final. Preciso trocar isso aqui depois pra pedra, tá? Poxa, não deixou a tartaruga passar? Como é que ela ficou aqui de saúde? 20 horas da morte. Olha lá, ó. Boa, Jana. Aí, ó. Passaram. Aí, agora, eu faço o seguinte. Eu venho aqui no meu cronograma, né? E vou pro melee 2. Todo mundo. Falto todo mundo aqui. Caramba, eles tão clamando. Vai botar fogo aqui, ó. Tá lá. Pegou fogo na porta. Ah, maldito, né? Vai, Jana. Ih, as portas tão fechadas aqui. Tá, esse aqui ficou ali. E esse aqui vai ficar aqui. Boa. Libera a galera. E solta todo mundo aqui pro cronograma sem restrição pra eles apagar o incêndio. Que tá pegando fogo na minha porta. Essa parte de madeira aqui vai me atrapalhar, meu. A parte de madeira vai me atrapalhar um pouco. Vai, vai. Seca tudo. Olha, a tartaruga aqui ainda ficou disponível pra virar rango. Nossa, pegou fogo do... Ô, o Randy sacaneou nesse relâmpago aí, hein? Logo o Lucas ficou irritado. Ah, mano. O Randy sacaneou aqui, pô. Ele mandou... Olha só o que ele fez com a minha base. Ele mandou um relâmpago em cima, um aqui, um aqui e um aqui. Ele mandou exatamente nas quatro entradas que eu tenho da base. Foi isso que ele fez. Tá. Quem é que pode cozinhar? O Pedro. Vai lá, Pedro. Prioriza lá o esquartejamento. Que o Lucas tá putaço. Tá vendo por que tem que evitar coisas de madeira? É por causa disso. Vai, mano. Cozinha que o pessoal tá com fome. Não, vocês têm que vir pra cá. Priorizar aqui, ó. Aí, boa. É aqui, gente. Aí, agora pode secar o... O resto. Secar não, né? Apagar. Secar. Beleza, aqui é de pedra. Não vai pegar fogo. O Lucas já tá disponível. Pode continuar fazendo comida aí, Pedro. Bom, essa parte de fora não precisa me preocupar mais, né? Vamos remover isso aqui como área de casa. Que aí eles não vão ficar tentando apagar aqui quando chegar perto aqui, ó. Dessa forma. Porque acho que até lá já chove. Aqui e aqui, ó. Não quero que eles venham tentar apagar aqui, não. Nem aqui. Pronto. Pode sair daí já, né? Remover isso aqui como área de casa. e aqui também. Pronto. Acho que aqui é o suficiente, né? Devia ter chovido já. Ai, passou aqui, ó. Filha da mãe. Passou pelo... pelo... pelo cantinho. Olha só que maldito. Pegou exatamente um bloquinho aqui, ó. Eu vou trocar aqui por um bloco desse aqui, ó. Depois eles constroem. O Randy é filha da mãe, bicho. Ele veio na maldade. Vai chover? Ué, Lucas. Cozinha aí. Que sacanagem, mano. Deixa ele terminar aqui, ó. Cozinha. Pode consumir uma refeição que você merece. E o Samuka. O Samuka tá zoado também. Ei, mano. Esse fogo, vou te falar, viu? Botar fogo logo na minha plantaçãozinha, pô. Muita sacanagem do Randy isso aqui que ele fez. Olha lá. Ah, meu saco. Eita, a Jana tá com a espada... Ela ficou irritada com a espada mais forte na mão. Tapou a pistola. E bem equipada, né? A Jana é perigosa, bicho. Ela não pediu permissão, não, viu? Pra pôr essa roupa aí só pra avisar vocês. A roupa chegou e ela só vestiu. Olha o bebê. Vai morrer de insolação. Vai cuidar do seu filho, Jana. O Pedrão foi lá. Quem pariu o Matheus, né? Que o embale. Pode equipar e lança a carga de volta, Jana. Você tá muito perigosa. Putz, crise de crença do Samuka. O Samuka não vai fazer isso com a gente, não, mano. Olha só. Caiu a certeza dele pra 50%. Vocês viram como o Randy consegue detonar a brincadeira assim, de uma hora pra outra. Se o estalar de dedo ele zoa com a sua brincadeira? Tava tudo bem. Tava tudo bem. Veio o ataque e na sequência veio o relâmpago um em cada quadrante. Vamos lá. Essas portas aqui tem que ficar abertas. Tem que esperar construir essas daqui ainda. O Samuka tá putaço. Com nada, né? Na verdade, né? Não sei por que dessa crise e crença nele aí. Cápsula de carga. O que chegou? Opa, boa. Tão de bola. Gostei muito. Tá aí. Mais rubido psíquico feminino não. Isso aqui estraga em 14 dias. Chovendo vai estragar rapidão isso aqui se não for lá buscar. Violiza o transporte aí. Repou agora todas as portas que queima. Tem que trocar essas portas por pedra, na verdade, né? Aí. Limpou. Pegou tudo. Passou a chuva. Passou o fogo. Ufa. Que alívio. Aninha já tá bem de novo. Perfeito. A Jana já tá cuidando dela. A Jana vestiu mesmo no bagulho. Ela não quis nem saber. Ela não quis nem saber. O que a gente pode trazer pra cá também? A gente pode trazer pra cá cadáveres. Mas que cadáveres? Os frescos não, né? Cadáveres de colono não. Cadáveres estragados sim. Cadáveres de escravo cadáver humano cadáver de animal ou de mecanoide não, né? De mecanoide nenhum. Nem cadáveres de animal. E aqui, ó. Permitir fresco não. Somente podre. Olha lá. Faltou essa configuração lá em cima. Somente podre. Certo. E de animais também, se for podre. Colono não. Estranho os inimigos antigos. Não, beleza. Aqui tá certo. Ok. Aí, galera. Boa. Estamos recuperando. É, mano. O Randy se vacilar. Trumbos raros. Cadê eles? Então, com o grito, né? Acho que a gente pode controlar os trumbos, né? Pra pegar a comida, né? E a pele deles, tal, que tem valor de mercado. Né? E agora a gente não precisa mais se preocupar com o fato deles serem muito fortes, né? Porque antigamente era um, né? É um probleminha aí conseguir conseguir ou domar um trumbo, né? Ou então ter ele na ba... Ou então matar ele logo no início com as armas dessa aqui. Seria muito difícil. Teria que ficar fazendo o famoso zig-zag neles, né? Mas eu acho que agora ficou bem mais tranquilo essa questão dos trumbos aí. Inclusive, os dois vão virar rango. Ó. Fazer isso aqui, ó. Pega essa galera. Vamos lá fora. Vai dar dois gritos lá. Aqui, ó. Um grito nesse. E um grito nesse. Esse traço é muito bom. E é bom que eles também não fogem, né? Vamos ver agora. Atacar. Coisa linda de papai. Olha isso. É muito bom, mano. Galera, pra quem não conhece Rio World, isso aqui era impensável antigamente. Desse jeito que eu fiz aqui agora, tá? Não... Que não dava pra fazer. Libera todo mundo. Solta aqui. Lucas, prioriza o transporte. E Samuka, prioriza o transporte. Não, Lucas. Já vai lá. Esquarteja já. Prontinho, galera. Muito bom. Show de bola. Gostei muito desse episódio, hein? Gostei dos resultados aí que a gente teve. Apesar do Randy ter tentado, né? Ele sempre tenta, né? Do nada ele apronta uma dessa. Mas deu pra segurar tranquilo. Só pra vocês tomarem mais cuidado aí com a limpeza da base e tal. Dar uma gerenciada melhor depois. A gente vê. Ô, Lucas, já aproveita e já cozinha. Porque tá faltando comida. Certo? Finalizar esse episódio por aqui. ele ia comer já. Pode terminar essa refeição e depois ir comer que senão você vai estressar. Aí, pronto. Como é que tá a Aninha? Vamos ver a idade dela. Será que no próximo episódio... Não, ela tá com um ano de idade ainda, mano. Vai demorar. Vai demorar só com quatro anos de idade que ela... Não, com três, na verdade, né? Com três anos de idade que a gente começa a desenvolver as habilidades dela. Mas tá bom. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Show de bola. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.